Leopard Não sabe pra liberar também não De orelhas enormes e pés de leão Leopard Sua lã é tão curta, só dá pro verão Você na verdade é um pe-la-pé Leopard O leão acanhado Está sempre querendo ser o carneiro valente Mas é só o leão molenga Cordeirinhos gostam de brigar de cabeçada Leopard logo quis ser campeão da temporada E os cordeiros todos se juntaram Pra ver a palhaçada Ah, 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 ah Ele quis ser um campeão Mas acabou O leão acanhado Está sempre querendo ser o carneiro valente Mas é só o leão molenga E os outros cordeiros Faziam o leão de sofrer E ele corria pra voar Tentando se esconder lá Pra ser valente Não tinha jeito O povo entornia E teve que admitir E te querendo O povo entornia E te querendo E te querendo E te querendo